Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês. Hoje nós estamos aqui na região de Santana, atrás aqui do Campo de Marte. Vamos dar uma rodadinha aqui pela região e vamos ver as belezas dessa região aqui, né pessoal? Até porque a gente não tem muito vídeo aqui dessa área aqui, né? Então vamos aí avançando aqui. E você que está chegando aqui nesse canal aqui, já aperta o botãozinho vermelho, já se inscreve, porque todo dia às 8 da manhã nós temos uma novidade aqui no canal. Sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra você. Lembrando a todos que fim de tarde de domingo nós temos a nossa série Cortando Verde. Cada hora numa região mais bonita do que a outra. Ok? Então vamos avançando aqui. Olha só, esse viaduto aí que você está vendo aí pessoal, é o viaduto da linha do metrô. Tá? Vamos seguindo aqui. Aqui à direita do vídeo aqui não aparece, mas é a Biblioteca São Pedro. Logo do lado aqui nós temos o Parque da Juventude. Estamos agora aqui na Avenida General Ataliba Leonel. Do lado do Parque da Juventude. E vamos avançando aqui pela região. Vamos sair dessa faixa aqui. Aqui a entrada do parque, né? Aqui nós temos a Secretaria de Administração Penitenciária. Tá? É chamado SAP. Secretaria de Administração Penitenciária. Aqui a nossa direita a gente tem a entrada da Penitenciária Feminina. Tá? Uma área arborizada e tudo, mas complexa, né? Aqui você tem a coordenadoria. Coordenadoria Regional Penitenciária. Tudo grudado, né? Secretaria de Administração Penitenciária e a coordenadoria regional. Tudo junto. Rapaz, quase que a língua não ajudou, né? Famoso trava-língua, né? E aqui a gente tem um pátiozinho aí do comando do policiamento da área Norte 3. Esse aqui é conhecido como CPAN-3. E vamos seguindo aqui. Que aqui na pontinha aqui, ó. A gente tem o presídio da Polícia Civil. Tá? Aqui na pontinha direita aqui é o presídio da Polícia Civil. E agora é pra dar um relax. O McDonald's aí, né? Nosso visual. Aqui nessa bifurcação aqui a gente tem a Praça Orlando Silva. Vou sair daqui, porque acho que aqui agora é via exclusiva de ônibus, né? Uma área verde aqui, né? Muito bem arborizada. Uma área bonita. Nós estamos aqui na Avenida Luiz Dumont Vilares. Uma área aqui bem arborizada, né? Nessa região aqui da cidade de São Paulo. Não tínhamos nada registrado aqui nessa região, né? À direita aqui passamos pelo Espaço Emetista. Lembrando a todos que aqui está limitado a 50 km por hora. A cidade está vazia por conta do lockdown. Então nós vamos visualizando aí as belas imagens da região. Ok? Nós temos aqui a área de Supervisão Regional da Telefônica. É esse prédio aqui, ó. Esse prédio aqui. Aqui a nossa direita parece ser um mini shopping aí, né? Aqui nós temos a Praça Renato Araújo Salgado. Esse aqui. Esse trecho aqui. Renato de Araújo Salgado. Uma lojinha do Habibis. Vamos nos manter ali a nossa esquerda logo adiante. Praça Nossa Senhora dos Prazeres. A nossa direita aí. Lá em cima, pessoal, é o Terminal Parada dos Ingleses. Tá? Essa aí é a parte de cima aí. Vamos avançando aqui, né? Vamos pegar aqui a nossa esquerda. Seguir em frente. Vamos começar a subir aqui. Estamos na rua Domé Portes. Só avançando aqui pela região. Uma região muito bem arborizada, né? Seguindo aqui devagar. Especialidade de cupim na telha. Opa! Gostei da ideia ali, né? Olha a descida, pessoal. Que beleza, ó. Só botar o carro e ir embora. Olha, que loucura, loucura, loucura. Tá bom. Uma lombada aqui pra justamente minimizar esse tipo de situação. Então vamos avançando aqui, né? Parece um tobogã, né? Ó. Deixa eu pegar agora aqui a nossa esquerda aqui. Vamos seguindo aqui na Rua Inglesa. Aí, promoção de papel higiênico aí, ó. O cara tá um supermercado ambulante, ó. E é tudo ali. E vamos subindo aqui pra parte alta, né? Estamos aqui a 775 metros de altitude. E vamos ganhando altura. Aqui é proibido seguir em frente. Vamos aqui pra parte residencial do bairro. Vamos aqui pra parte residencial do bairro. Só pra parte alta, pessoal. Só pra parte alta. Essa aqui é a parte residencial do bairro. Rua Paulo Malti. Tem um prédio aí em construção aí, né? Veja a próxima vez que a gente passe por aqui. Esse prédio já esteja pronto. Cruzamento aqui demanda uma certa tensão. Vamos pegar aqui a nova cantareira. Olha a parte alta bonita. Vamos adentrando aqui na Avenida Nova Cantareira. Ok? Região aqui do bairro do Tucuruvi. Vamos avançando aqui. Essa aqui é uma área extremamente comercial. Aqui nós temos o mercado municipal, que é a nossa direita. Bom, pessoal. Chegou até esse ponto do vídeo aí. Já deixa seu likezinho aí, que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. Pra que eu possa estar produzindo mais conteúdo igual esse aí, pessoal. Diretamente aqui da região do Tucuruvi. Eu quero desejar pra vocês aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí, nas suas devidas profissões. E eu quero dizer pra você que não deixa de voltar aqui amanhã às oito. Que teremos mais uma novidade aqui no canal. E curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. Por quê, pessoal? Porque eu estou indo nessa. Fui. E curtam mais um pouquinho. E curtam mais um pouquinho.